O portal Grolink está no congresso da Abag e eu converso agora com Roberto Olinto, que é presidente do IBGE. Neste ano vocês firmaram um apoio com a Abag. Me explica um pouquinho como é que vai ser essa parceria neste ano. Bom, a ideia da parceria com a Abag começou em função da necessidade do censo agropecuário ter um apoio maior, considerando uma restrição orçamentária. Sobre essa primeira ideia, nós começamos a desenvolver a ideia do acordo de apoio. A Abag vai nos apoiar em uma série de ações de divulgação do censo, de convencimento das pessoas a responder os nossos questionários, de entender a importância do censo. Mas, com o avanço das conversas, para nós está cada vez mais claro que esse processo de realizar determinadas operações estatísticas é um caminho novo a ser discutido e pensado, que é uma forma de cooperação entre associações, o mercado, a área privada, com o órgão do Estado brasileiro, o IBGE, de forma que a gente possa fazer coisas mais avançadas, melhores, mais discutidas, ouvindo melhor os nossos usuários, participando e cooperando com eles. Essa é a grande ideia. Roberto, para finalizar, o último censo foi em 2006 e, nesse ano, a gente tem um corte de 50% no orçamento. O que vem de diferente e o que pode vir a afetar esse corte no orçamento? Na verdade, essa é uma boa pergunta, é uma pergunta comum. Na verdade, o corte foi feito em 50% e o que nós fizemos foi tomar um projeto técnico antigo do censo, manter a sua essência, discutir com os informantes o que era fundamental, o detalhe que poderia ser cortado. É muito importante chamar a atenção que o que foi cortado é o detalhe. E cortamos coisas como, por exemplo, verba de publicidade e propaganda. Não tem dinheiro para publicidade e propaganda, fazemos com operação. Então, podemos pegar mais na área técnica. Por exemplo, locação de veículos. Nós vamos pedir apoio de algumas prefeituras, da organização das cooperativas, da BAG, quando necessário, que nos emprestem um carrinho para ir ali e um carrinho para ir aqui. Isso permitiu que a gente mantivesse o máximo possível no projeto técnico, evitando cortes muito drásticos, mantendo a essência do censo. Então, a gente perde detalhes. Esses detalhes serão recuperados num projeto de estatística agropecuária de futuro. Mas a essência do censo foi mantida e foi muito discutida com todos os usuários. Correto. Eu conversei com o Roberto Olinto e, neste censo, serão visitados mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Aline Merladetti, para o portal AgroLink. Obrigado. Obrigado.